A CMC Podcasts apresenta A primeira temporada do Curitibou Que é um programa que vai falar Sobre os curitibanos e suas curitibanices E eu sou a jornalista Michelle Estival da Rocha Vou conversar aqui com duas pessoas E vamos tratar sobre o assunto Clima de Curitiba Porque se tem uma coisa que curitibano gosta É de comentar o clima de Curitiba Então vamos lá, antes de qualquer coisa Ativa o teu sininho aí Pra ficar por dentro de todos Os nossos podcasts Porque a partir de agora a gente vai Publicar sempre alguma coisa nova Então não deixe de se inscrever no nosso canal Ativar o sininho, tá? Então vamos lá Curitibano gosta de falar do tempo de Curitiba E a gente até percebe isso Inclusive no Instagram da Câmara Porque várias vezes A gente publica alguma coisa E o pessoal vai lá comentar quando é clima Quando é político o povo meio que desanima Mas quando fala de clima Todo mundo comenta E pra falar sobre isso Eu tô aqui com o Davi Carvalho Que é do perfil Arroba Davi for President Isso Davi for President Davi Sem D no final Quatro President Davi pra Presidente Vamos traduzir assim Oi pessoal do Youtube Oi pessoal de casa Vou mandar esse link aqui pro Maranhão Maranhão inteiro Vai assistir a Câmara Municipal de Curitiba Pra você aí que não me segue ainda É só seguir Davi for Presidente Seguir também a Câmara E se inscrever no canal É isso mesmo Não sou Youtuber Mas é isso aí E eu também tô com o Marlon Ramos Que é do Arroba Curitiba Mil Graus Marlon Dá um oi aí pra galera E aí pessoal tudo bem Primeiramente agradecer pelo convite aí Parabéns pelo projeto E muito sucesso viu Obrigada Olha pra começar essa conversa A gente já vai rodar um videozinho aqui Porque o Davi Ele resume muito bem O drama do Curitibano Nós já vamos falar sobre as origens do Davi Mas Roda aí o VT Curitiba não perdoa A semana passada tava frio Hoje eu tô fritando o ovo no asfalto Tem um sol pra cada um aqui hoje Meu Deus Me passa bem o sal Gente é isso Curitiba é isso Quando falam que você tem que andar com a japona na mão É isso Você sai no calor Do nada à noite você volta com chuva Com tempestade De repente neve Não levar o pessoal de Curitiba Tem um sonho de ver a neve aqui E não viu mais tempo né Mas gente é isso E eu sou uma pessoa que eu gosto muito De calor porque eu não sou daqui de Curitiba Então eu venho de uma região onde Eu adoro o calor Então quando faz calor em Curitiba Sempre sai vídeo meu Porque eu tenho que comemorar Porque eu adoro o calor Então eu ia até te perguntar De onde você veio E eu achei até interessante Que você tá falando japona Eu adorei É verdade É um detalhe que eu não tinha percebido Eu moro há 10 anos aqui em Curitiba Eu sou de uma cidade do Maranhão Chamada Santo Antônio dos Lopes E de lá eu fui morar em São Luís É a migração normal de todo mundo né Sai do interior Vai pra cidade grande Depois a cidade grande Com uma bem maior Que foi o que eu fiz Eu saí de São Luís Pra vir pra cá Pra fazer jornalismo E eu demorei muito Pra me acostumar Com o clima Mas acabei me acostumando Na verdade Eu já fui batizado em Curitiba Com o dia 10 de agosto de 2013 Que é o fatídico dia Que pergunta pra qualquer pessoa Eles sabem Que foi o dia que nevou em Curitiba né Então eu cheguei naquele dia Naquele mesmo dia Eu falei assim Gente eu vou voltar Liguei pra minha avó Falei Não dá Cheguei 10 e meia da noite Um frio Eu só tinha uma jaqueta E um sonho Falei Não dá Vou voltar gente Massa hein cara E aí assim E quando chove aqui É a Laga Park Tem gente Que a gente Flagrou algumas coisinhas Aí no meio da cidade Na verdade Quem flagrou isso Foi o Marlon né Marlon A gente pegou aqui Algumas imagens Pode rodar aí Pra gente dar uma olhada No que ele pegou Essa semana Próxima parada Terminal Em Eirinho Todos os passageiros Devem desembarcar Um espotinho Olha lá Meu Deus É legal Olha a olhadinha X2 Sobreizade Legal Na verdade Tipo Não sou eu que filmo Né Esses vídeos São seguidores Que mandam todo dia Todo quanto é tipo De vídeo Sabe E o Cristian B. Mil Graus Hoje em dia É uma página Até de notícias Sabe Tudo que acontece na cidade A gente tá publicando ali E eu também crio Meus conteúdos né E continuando Tipo A conversa dele também Eu também não sou daqui Eu ia te perguntar Se é Piali Prédio Aqui em Curitiba Ou se você veio De outro lugar Vim de outro lugar Sou do interior de São Paulo Nascido e criado Nasci na cidade de Apiaí E me criei na cidade de Guapeara Que são cidades vizinhas E vim pra cá Pra estudar também Tentar a vida Na cidade grande E aconteceu tudo O que aconteceu aí Curitiba Mil Graus E me prendeu aí Na verdade Você se apaixonou por Curitiba Porque o que você Publica ali de vídeos E é uma pessoa Que curte bastante A cidade Com certeza Já virei curitibano já E os curitibanos Gostam de você Porque mano Eu acho que A gente fica pensando Meu Deus De onde vem tanto vídeo Pra ele Porque é cada história Que ele tá ali Eu conheço o Mil Graus Do Facebook De quando o Facebook Era o auge Das redes sociais Começou no Facebook Exatamente Foi uma das primeiras páginas Que eu vi Falar de Curitiba Com vídeo Porque eu acho que Foi o Facebook Que começou a tratar Essa questão De trazer vídeo Pras redes sociais Então eu comecei a ver Esses memes de Curitiba Que a gente considera meme Bombando no Facebook Com a página dele Eu conheço de lá E mano Salve pra Jesus Não sei se você tem Aí ainda O arroba dele Alguma coisa O cara ali não tem Eu não sei Mas viralizou Esse material aí E ele dá aquela Olhadinha assim Plena né Bem tranquila Mas o que acontece Esse alagamento no parque É realmente proposital Pra não poder Alagar outros lugares É uma É pra não Não sei como É uma área de alagamento Mesmo né Ela foi feita pra isso Pra que outros lugares Não sejam atingidos Porque ali se alagar Não há grandes problemas Até os animais Que estão ali Eles estão acostumados Com o lago Sendo maior ou não Não faz muita diferença E é uma estratégia Muito legal Assim pra manter a cidade Uma parte da cidade Porque também A gente tem tido Problemas de alagamento Em outros locais E é uma coisa Que é muito antiga Esse alagamento Da cidade A gente faz pesquisas Históricas também Aqui E percebe que Essa é uma luta Do ser humano Com os rios Com a água Porque ali perto De onde é a Praça Zacarias Aquilo inundava De um jeito Depois fizeram obras E conseguiram corrigir Mas aí vai se afastando Da cidade Essas obras Elas tem que ser ampliadas Lá para os lugares Onde a cidade Vai crescendo E aí Bom A gente falou Fez brincadeira Falou de muita brincadeira Mas agora A gente vai falar sério Por quê? Porque nós vamos A gente tem uma matéria aqui Para mostrar Quem entende realmente Do clima de Curitiba E eu tenho O nosso repórter Alex Gruba Ele foi lá E descobriu um furo De reportagem Vocês não tem ideia Do que esse pessoal usa Para prever O clima de Curitiba Pode rodar o VT Foi Foi? Gente, exclusivo Furo de reportagem Os principais instrumentos De medição Para previsão do tempo Aqui do Cinepare Aqui ó Bola de cristal O famoso galinho Vamos perguntar para o Reinaldo Como é que esses equipamentos São utilizados Esses são os verdadeiros Equipamentos Instrumentos As melhores ferramentas Para prever o tempo Numa cidade como Curitiba Fala aí Reinaldo É isso mesmo? Não, eu não que faça a previsão Mas dá para ter uma noção De como é que está o tempo Se está mais cico Ou mais úmido Então essa é É uma finalidade Esse galinho Esse tecido Na verdade E essa bola de cristal Aqui na verdade Era um instrumento antigo Que a gente utilizava Para ver o brilho solar A quantidade de horas de sol No dia Quem que acerta mais? A bola ou o galinho? A bola Com a certeza A bola Curitiba tem essa Essa história Essa Particularidade Particularidade Que faz as quatro estações No mesmo dia Isso está associado A localização geográfica Curitiba está muito próximo Do oceano Tem a Serra do Mar Serra São Luís de Purunã Então existem vários fenômenos Que acabam Contribuindo para essas variações Bruscas dentro de um dia Não é por isso que é comum O pessoal relatar Falar assim Ah, tivemos as quatro estações No mesmo dia Então a base Para gerar as previsões do tempo São as estações meteorológicas Tem o registro dos dados São através das estações Radar meteorológico Satélites Então a gente procura Ter toda essa informação Coloca num programa de computador E gera as informações Gera aquelas previsões Bonitinhas Que saem do site Os ícones de chuva A avaliação da temperatura Então essa é a base Para as previsões Do dia a dia Para trabalhar Num setor como esse aqui De meteorologia Do Cinepar Quantos anos de estudo São necessários Reinaldo? Bom, existe a graduação De meteorologia São quatro anos Então existem Pelo menos dez faculdades Do Brasil já Que dão esse curso Então pelo menos Tem que gostar De física e matemática Se a pessoa não for Muito fã Dessas áreas Já complica um pouquinho Porque é bonito Ficar estudando Os fenômenos Tempestades Nas nuvens Mas tem que ter Toda a base teórica Dos processos físicos Então matemática e física Tá bom Agora a pergunta Especial Tem que fazer um curso Específico para Curitiba Para entender Essa cidade Que é toda temperamental Com todas as variações Num dia só Enfim A gente tem que entender A gente tem que entender Os processos que ocorrem Em cada região E Curitiba Não é uma região fácil Para fazer previsão do tempo A tua mochila Para vir trabalhar Tem de tudo Roupa para calor Para frio Para chuva Para sol Tudo mais Eu carrego minha mochila Aqui com guarda-chuva Para não ser pego Desprevenido Ah beleza Já está virando bem Curitibano Então sempre com guarda-chuva Por perto Tem que ter Tem para parado Marlon O que você achou Daquele galinho Da vovó Achei legal Não conhecia Essa tática De saber A previsão do tempo Através daquele Objeto Ele muda de cor A capivara Está ameaçada Não A capivara Que é o símbolo De Curitiba O que vocês querem fazer Com a capivara Trocando ela por um galo Mas a bola de cristal Também Ah não Acho que Curitiba Você tem que Para viver aqui Você tem que Arrochar em qualquer coisa O que te disser Porque aqui É uma cidade Que não dá Para você se planejar muito Se você quer fazer Alguma coisa Durante o dia Fora de casa Você Pode ser que a chuva Vai atrapalhar Meus planos Você tem que pensar No lookinho Que você vai Porque você tem que ir Com uma roupa Por baixo Com uma roupa Por cima também Então não é um lugar Muito fácil De viver Então tem que andar Realmente com guarda-roupa Dentro da mochila Como o cara lá fez Exatamente Confuso esse tema De Curitiba No começo Que eu vi morar Para cá Demorei muito Para me adaptar O frio O frio daqui É muito Diferenciado De outros lugares Eu diria que A gente tem um sol No inverno Que é um sol decorativo Ele está lá Lindo Brilhando Aquele céu azul Mas ele não esquenta nada Ultimamente A gente está só No inverno Diz que tem as quatro estações Durante o dia Mas eu só estou vivendo inverno Faz um bom mês Que só chove Não tem mais sol Não tem mais nada E aí Falando nesse negócio Do look Ele é complicado mesmo Montar look em Curitiba É impossível Tanto que eu vou em show Eu fico Gente está todo mundo De jaqueta preta E de japona Porque eu falo É isso Não tem o que fazer Não tem o que fugir No máximo você pode mudar A cor da jaqueta A cor da japona Mas você tem que estar sempre Com aquilo ali Porque não dá Você sai às vezes com 30 graus E volta para casa com 5 Então não dá Tem que se cuidar também Porque não tem saúde Que aguente É o look cebola Que o pessoal fala Vai tirando Vai tirando as camadas E eu sou uma pessoa Que eu odeio o look cebola Eu não Tanto que hoje Eu falei isso aí de casa Eu falei assim Eu vou só com a camiseta A calça Se chover é isso Se fizer frio é isso Eu vou me virando Bom Então a gente encontrou Mais um vídeo seu Ai meu Deus No Instagram Eu vou rodar Para o pessoal ver Vamos lá Ai que no frio Todo mundo se veste bem Ai que no frio Todo mundo é estiloso É sobre isso Eu pegando todas As minhas peças quentes E saindo na rua Igual o Didi Mocó É isso gente Não tem como montar Um look aqui em Curitiba Não dá Eu por exemplo Não tenho Eu não Não costumo ter Muito lookinhos De inverno Eu sou uma pessoa Que eu adoro verão Adoro calor Adoro pele amostra Adoro shortinho Essas coisas Então eu não sou Eu não tenho muitas peças De inverno Realmente eu tenho Um casacão Para o caso de fazer Muito frio Um casaquinho Para o caso Fazer aquele frio médio E é isso Quando faz aquele friozão Que não dá para aguentar Eu junto tudo E coloco Não estou nem aqui Com o conceito do look Isso eu saio Marlon Eu acho Eu também tenho essa Essa ideia De que o pessoal fala O curitibano Se veste muito bem O pessoal No inverno Fica mais chique Fica mais elegante Mas a hora que faz O frio De verdade É complicado Não tem elegância Não tem Você coloca o que tem Ali de casaco E o importante é estar aquecido Coloca Coloca cerola Coloca Debaixo Coloca na metade Uma blusa Daí coloca o casaco Uma calça de moletom Por baixo O G4Z Sim Eu lembro Quando eu morava No interior de São Paulo Eu já dormia pronto Para acordar Do mesmo jeito Para ir para a escola Eu também fazia isso Colocava por baixo A cerola E já colocava Porque imagina Sair com aquele frio E você ainda tem que Trocar de roupa Tem que trocar de roupa ainda Já colocava o uniforme Já ficava pronto Eu também já dormia Com o uniforme E já ia para a escola E aí vem O grande Tem um grande problema Que é A saúde Quando a gente Renite ataca A renite ataca A gente fica mal A gente vê As crianças Não conseguem Se adaptar Eu desenvolvi coisas Que eu nem sabia Que tinha Eu não sabia O que era a renite Porque como eu sou Do Maranhão A gente não tem essas coisas Lá não tem variação De tempo Lá é sempre 30 graus Para cima Se fizer um friozinho Mais ou menos É ali uns 20 25 Quando chove A noite Daí a gente fala Não Tem que se cobrir Com um lençol Mas a gente não tem Esse hábito De saber o que é Dormir com uma temperatura Acordar com outra Sair na rua Com uma temperatura Que dentro de casa É outra Então acho que Um segredo que eu tenho Para quem está assistindo a gente É investir em plano de saúde Eu não tenho Mas eu vou Eu vou dar um jeito De conseguir Porque realmente Eu tenho descoberto coisas Que eu não sabia Que eu tinha Marlon Enquanto você veio para cá Você também ficou muito doente Você teve um período de adaptação Sim, sim Fiquei doente Logo no começo Já que eu vim morar para cá Falei Nossa, que tempo loido Aqui Estava um frio tão intenso Em Curitiba Que eu peguei Não sei se era uma gripe Não sei dizer o que era Mas fiquei muito mal no começo E agora você já tem imunidade Agora já estou imune Já consegui me adaptar E o Curitiba Ele tem tão orgulho Do frio Pode fazer frio Em qualquer lugar do mundo Mas sempre em Curitiba Vai estar mais frio É frio Aqui é sempre mais frio Sempre é mais frio E tinha uns memes Que eles faziam Ah, sei lá No Canadá Está, sei lá 30 graus Rola briga Às vezes no Twitter Rola briga Quando sai São Paulo Está com X graus Ah não Calma aí Curitiba está com menos Eu falei Mas que confusão é essa Vocês querem mais frio Pelo amor de Deus Mas existe isso E aí começa O pessoal de cima Ah, mas aqui está calor Quem quiser vem para cá Vira sempre essa questão É que Curitibano Não aceita perder nisso Pode perder em outras coisas Mas no frio Deixa para a gente Só isso Pelo menos É a capital Pelo menos a capital Mais fria do Brasil Mais fria do Brasil É a Europa A gente só perde para a Campos do Jordão Se eu não me engano É, entre cidades Ah, capital Mas no caso das capitais Ela é a mais fria do Brasil Essa vitória é nossa Essa vitória é nossa Não adianta Não vem São Paulo Não vem Porto Alegre Vocês não vão roubar isso da gente É a capital mais fria e pronto Mas então E a questão das doenças Então a gente até foi conversar Com um especialista Que fala sobre esse problema Do Curitibano Principalmente problemas respiratórios Ela traz até dicas aí De como tratar isso Como lidar com esses problemas respiratórios Pode tocar a produção Ela que é otorrinolaringologista Está há quatro anos em Curitiba É isso, doutora? Isso mesmo Vim importar da lá do Rio Grande do Sul Caí numa cidade que é conhecida por ter vários climas Às vezes num dia só, né? Está calor, está frio, chove, sai sol Isso interfere na nossa saúde? Com certeza Falando da parte da otorrina Então falando da parte das vias aéreas superiores Nariz, ouvido, garganta O nosso nariz Eu sempre digo que ele é como se fosse um filtro Então é ele que vai ser a nossa primeira barreira de defesa Contra os patógenos que a gente está respirando no ar E também é ele que vai deixar o nosso ar Na umidade e na temperatura correta Para que a gente possa fazer depois todas as trocas gasosas Para que ele possa chegar lá no pulmão Então qualquer coisa que influencie esse filtro Vai causar desconforto Quando a gente tem a variação climática Quando o clima fica frio Automaticamente acaba ficando mais seco Diminuindo então a umidade relativa do ar Quando isso acontece A primeira coisa que faz é o nosso nariz ter que trabalhar muito mais Para conseguir chegar na umidade Para conseguir chegar na temperatura correta Para o ar chegar nos nossos pulmões Então geralmente o curitibano tem a previsão do tempo no nariz, né? Como mudou a previsão do tempo Todo mundo entope o nariz Uma medida preventiva, de baixo custo, fácil realização É a lavagem nasal A lavagem nasal vai ajudar com que esse nosso filtro funcione Sempre da maneira mais adequada E que a gente não sofra tanto com a mudança de temperatura A gente tem diversos métodos que a gente pode usar Desde spray no nariz Tem uns outros sprays com jato contínuo Pode usar seringa de vários volumes de seringa Desde 1ml, 3ml, 20ml Tem as garrafinhas agora que está bem difundido por aí Que são as nossas lavagens nasais de alto volume Todas elas têm uma indicação específica Então é bom consultar o otorrino É bom consultar o médico Para dizer qual que é a melhor maneira De você lavar dependendo da idade E também para explicar a técnica correta Porque cada um deles Vai ter uma maneira Da gente realizar com mais segurança Olha, eu sei que não é a pauta Mas os olhos da doutora me feitiçaram A maquiagem, perfeito Um cabelo lindíssimo Doutora Pauline, parabéns para você, tá? Eu queria ter prestado atenção mais nas dicas Porque eu realmente sou uma pessoa que precisa Mas eu não tive como não julgar Não vi o lookinho, mas a maquiagem é nota 10 Adorei A gente assistindo aqui E ele só falando Nossa, olha que maquiagem Olha que maravilha Nossa, o cabelo Eu sou uma pessoa aficionada por cabelo Porque eu não tenho, né? Então eu olho para cabelos Nossa, que cabelo lindo Às vezes eu até me perco No que a pessoa está falando Nossa, mas que cabelo incrível que você tem E foi o que aconteceu com a doutora Pauline Sucesso, doutora Muito sucesso para você Ela falou ali sobre lavagem de nariz Vocês já fizeram esmalos? Já fez aquela coisa? Põe aqui, sai de um lado Ah, me dá uma aflição esse negócio aí Eu tenho medo dessas coisas Eu vou falar para vocês que esse ano eu fiz Por causa da sinusite É, eu tenho um sobrinho Eu nunca tinha feito, mas é muito esquisito Eu tenho um sobrinho de dois anos Eu acho meio traumatizante Minha irmã faz, ela coloca no narizinho dele Ele já está acostumado E sai, aquela meleca E sai tudo E eu fico, gente, mas é porque ele não entende Ele ainda não sabe falar não No dia que essa criança falar não Ela não vai mais fazer isso aí E eu também não tenho coragem de fazer não Tenho receio Vai que eu me afogo, gente O meu caçulo achou um sensacional O dia que eu fiz Ele viu aquele negócio saindo Aquele negócio verde Aquele alien saindo Nossa, mãe, que legal Para a criança ser o máximo Ai, não enfia nada no meu nariz, não Estou em paz Pois é E é assim O nosso clima, ele é Ele é temperamental E a gente sabe que Um eclipse A gente não consegue ver Assim Não dá para garantir Que a gente vai presenciar um eclipse Eu vi, assim Na década de 90 Eu vi Foi sensacional Não lembro ano que foi Mas eu presenciei A gente pegou aquela Ai, podia pegar negativo A gente pegou Na coisa da mãe Do pai lá Fotos com o negativo Ai, podia ir com óculos de sol Só não podia ver Né O sol Eu prefiro acreditar Que é benção de São Pedro, né São Pedro é uma pessoa Que está sempre ligada Em Curitiba Ele fala assim Não, Curitibana Ele não vai Passar por esses fenômenos Porque tem aquele rolê lá Que diziam que ficava Não sei como Isso Fica cego Eu estava até brincando aqui Antes nos bastidores Que a gente ia comentar Um pouco desse eclipse Eu queria saber Qual que era a parada Que ia dar no olho Mas Curitiba não dá Tinha que viajar Para o Maranhão Para conseguir ver o eclipse Dizem que foi lindo Só vi pela internet Até assim Eu até vou mostrar Porque lá no Rio Grande do Norte Olha as fotos lindas Do Ítalo Ferreira Aqui Nossa, ficaram incríveis Curitiba não sonha Com uma década Ia ficar lindo no Marigui Se tivesse sol Nossa, ia ficar um espetáculo Capivara linda Pensa na capivara Assim, tão linda Linda no sol Ela ia entregar tudo Mas ela vai ficar Só com o alagamento Do barigui Do barigui E aí a gente A gente viu Que o Ítalo O Ítalo fez essas fotos Ele posou Mas aqui também O Davi posou Ele fez Ele registrou Eu mostrei a experiência Do Curitibano Eu sei, eu sei Inclusive eu pensei Em fazer Nossa, imagens inéditas Do eclipse em Curitiba Colocar aquele negócio Como todo mundo aqui Sabe que ficou Mas aí Preguiça depois Pra colocar no Instagram Da Câmara Mas enfim A gente tem aí O VT Patrícia Do Davi Solta Eu tô aqui com uma dúvida É hoje o tal Do eclipse solar Que vai ter Acho que se for Já deve ter começado Alexa Alexa Que horas começa o eclipse solar Hoje Hoje Foi em 14 de outubro De 2023 Foi Às 15 15 horas Ah, pois pronto Começou Isso aqui é Curitiba Olha isso, gente Tudo cinza Tudo nublado E diz que não pode olhar Pro tal do eclipse solar Que nem que eu quisesse O curitibano Não corre perigo Hoje Não dá pra ver Sol Inclusive sol Faz dias Que eu tô com saudade dele Ô sol Talvez você não me esquece, né? Já esqueceu Que tristeza, né? Ô Romeu Tu queria ver o eclipse solar? Queria? Vai ficar querendo Vai ficar querendo Porque não tem não, ó Apenas nuvens Cobertas e carregadas De chuva E cinza E dor E sofrimento Meteorológico Alguém que entende Dessas coisas Geógrafo, sei lá Vai escurecer Mais do que já tá aqui? E não dá pra ficar aqui No relento, né? Pegando chuvisco Enquanto espera o sol fechar É confuso Bem confuso Pelo jeito O único eclipse Que eu vou ver Esse aqui, ó E foi isso E se eu te disser Que o que aconteceu Depois disso Foi a minha DM Cheia de fotos de eclipse Das pessoas que estavam vendo Em Curitiba? Mandaram pra você? Não, daqui não Pessoas de outros lugares Olha como tá lindo o eclipse Eu falei Mas pra que fazer inveja comigo? Só queria ver um eclipse Terminei vendo o eclipse dos vampiros mesmo Te mandaram alguma coisa, Marlon? Ah, não tem como, né? Sempre dublado, Curitiba Sempre o céu cinza ali Não tem como Mas então E falando em sol A gente tem uma participação especial Do nosso amigo Sol Veja só Porque ele não costuma Cumprir nossa agenda curitibana, tá? O sol tá de férias em Curitiba Ele chegou a atrasar Cheguei, cheguei, cheguei Cheguei, cheguei Mil graus em Curitiba Mil graus, é Vocês tem que decidir o que vocês querem Querem ver eclipse? Querem sol? Querem mil graus? Não querem mil graus? Inclusive, eu posso fazer uma pergunta Eu queria muito saber de onde vem o mil grau Já fez mil grau em Curitiba alguma vez? Já deve ter feito, hein? Mas a nome da página mil graus Era uma extensão de uma página Chamada montagem mil grau Que fazia muito sucesso lá em meados de 2012 E a gente pegou essa extensão Tem Floripa mil grau Tem Corinthians mil grau Times mil grau É tipo uma gíria Isso, tipo uma gíria Então fica tranquilo A culpa não é tua Ah, obrigado A culpa é de outras cidades Do Corinthians e tal Deleza, tô tranquilo agora Mas é que também é só fazer 30 graus aqui Que o curitibano tá reclamando E falando que tá fazendo mil graus, né? Sim Isso é verdade São quatro estações no mesmo dia Eu vou confessar pra vocês Que a mamãe só falou assim Olha, você vai lá iluminar a terra Vai fazer o seu papel, né? Você vai ser a grande estrela do sistema Vai ser baseado no seu nome Mas aí falaram Olha, lá no Brasil tem uma cidade de Curitiba Tem dois tipos de pessoas, né? Fique meio longe delas Que elas são meio bravas e tal Não sei o quê Então apareça de vez em quando e tal Mas eu queria dizer Declarar pra ti Que eu sou uma pessoa apaixonada por você Apesar de não ter te visto muito Nesses tempos Mas eu amo o sol Eu prefiro mil vezes um sol do que uma chuva Porque frio também Ah, obrigado, Davi Obrigado Eu já sou meio termo, cara É assim Não pode ser muito calor nem muito frio Tem que ter Não sei explicar Tipo, meio termo É um equilíbrio, né? Equilíbrio Tudo na vida é um equilíbrio Muito calor, assim Já fica muito desconfortável Muito frio também Então tem que ter É como diz o meme Nem frio nem quente Zero graus Zero graus Bom, é isso O Sol Você tem alguma coisa assim Pra deixar de lembrança Pros Curitibanos Alguma mensagem que você queira passar Pra gente Porque afinal você não tem aparecido muito aí, né? Tá julgando do Curitibano Afinal de muitas chuvas, né? Eu me preocupo muito com vocês, né? Com as vitaminas A vitamina D de todo Curitibano E toda Curitibana Muito com as capivaras também Que precisam, né? Que eu esteja ali pra Iluminar as graminhas Que elas comem Enfim, tudo mais e tal Mas Querendo entrar em contato comigo Direto Olha, as praias do Nordeste Estão aí Eu tô lá todo dia Lá eu não falho nem nada Em nome de Jesus Tô lá em dezembro Vou pra São Luís Opa Deve ser legal essas praias aí Eu nunca fui pra esses lados Gente, visitem Vale a pena Visitem Acho que tem que rolar mais esse intercâmbio Não tem que existir essa coisa de Minha Curitiba Meu Não tem que existir isso, gente É tudo Brasil, né? É tudo Brasil O Nordeste é lindíssimo As pessoas são super receptivas O calor do Nordeste é uma delícia Tomar uma cervejinha na beira da praia É uma delícia A galera é super, super, super educada Então acho que tem que rolar essa troca, tá? Eu acho que é isso Eu sou a favor da troca Eu quero, assim Vamos fechar esse podcast Quero agradecer muito a presença de vocês De você também Mas assim, se tá em dívida conosco Não vou dar muita moral pra você, Sol Também Mas os meninos aqui Acho que foi muito legal o nosso papo O trabalho que vocês fazem No dia a dia Anima as pessoas Deixa as pessoas alegres Porque assim, tem tanta coisa Que a gente poderia levar pro lado ruim, né? Ai, que saco E vocês tão lá fazendo brincadeira Tão pegando flagras Tão zoando E assim As pessoas curtem isso Porque isso traz Uma leveza pro dia a dia Isso é legal É importante São dois perfis diferentes A gente trata da mesma Praticamente a mesma coisa A gente fala de Curitiba Mas a gente tem perfis diferentes Mas o que a gente gosta de falar É exatamente isso É de como a Curitiba é diversa A Curitiba cabe todo mundo Tem histórias pra todo mundo Tem situações pra todo mundo E eu acho que é isso que a gente faz E eu tô muito feliz de estar aqui hoje Já vou aproveitar pra agradecer o convite Nunca pensei que eu estaria num podcast Falando sobre o clima de Curitiba Porque a nossa relação é realmente um pouco conturbada Já cheguei num dia que a Curitiba falou assim Você tem certeza que quer estar aqui? Hoje tá menos 3 graus Você quer mesmo? E eu falei Quero Tô aqui há 10 anos E eu tô aqui pra agradecer Muito obrigado a vocês também Muito obrigado, Curitiba Por esse tempo lindo Por esse clima maravilhoso Enquanto tiver chuva A gente faz conteúdo Se tiver sol também Então é isso Obrigado, Curitiba Valeu, Davi Agradecer também pelo convite aí E tamo junto Segue a gente nas redes sociais aí Curitiba Mil Graus Youtube, Instagram e tudo E também se inscreva no canal aí Do podcast Isso CMC Podcast, né? Isso CMC Podcast A gente tá no YouTube A gente vai estar também no Instagram Câmara de Curitiba A gente tá em todas as redes sociais Temos Twitter Temos o TikTok Então, assim A gente fala sobre variedades Mas a gente fala também sobre política E a gente procura fazer Um trabalho muito leve Pra que as pessoas entendam Mas que também não seja aquela coisa Cisuda, né? Ai, política é chata e tal Não Política é legal E política é importante Política muda a vida cotidiana das pessoas Então não deixe de seguir As nossas redes sociais E, assim Lembrando Ativa o sininho aí Pra ficar ligado Ligada Nas nossas Nossos próximos programas Porque tem muita coisa Que vai rolar aqui dentro Nesse estúdio Vai rolar muita coisa legal Esse é o de estreia, né? Esse é o de estreia Ai, muito chique Estamos aí nos primeiros Gente, então segue Vamos lá, todo mundo Por favor Parabéns pelo trabalho Tá lindo, amém Então, só registrando Ficha técnica Você acabou de escutar O Curitibol E é um programa Da CMC Podcast Cuja equipe técnica Tem a Patrícia Tressold Como diretora de comunicação E a produção audiovisual É do Alex Gruba Do Bruno Abate E do Rafael Maier É isso Muito obrigada pela audiência Música 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri